Bom dia pessoal! Bom dia! Começando mais um dia maravilhoso, hein? De novo no camping, vamos ver o que tem pra fora aqui nessa janela, vou começar mostrando aqui pra vocês, só mato, ó, tem uma barraquinha aí, o que será que tá acontecendo ali fora, hein? Tem uma barraquinha aí, eu acho, tem uma barraca, mas não tem gente dentro não, hein? A pessoa que tá ali já acordou 5 horas da manhã, tem uma barraca de teto ali, estamos aqui nesse gramadão aqui, cheio de eucalipto em volta, já já sai o sol, porque já amanheceu o dia, 5 e meia agora, e eu sou obrigado a levantar, pessoal, porque já sabe, né? Dona Ju tá aqui, quero café da manhã, quero tomar café da manhã. Já que a gente acordou, vamos tomar café da manhã. É, já acordou, tem que levantar, tem que fazer comida, porque aí o reloginho biológico dela desperta. Então vou levantar, fazer um cafezão da manhã esperto aqui pra Dona Ju e começar esse dia aqui, começar mais um dia maravilhoso, já no meio da natureza hoje, do jeito que a gente gosta. Então, bora! Ah, pessoal, dia gostoso vai ser hoje, hein? 5 e meia, quase 5 e meia, 140 por aí, quase 6 horas, mas o clima tá mó bom, acho que vai ser um dia quente, ontem foi frio pra caramba, garoou o dia inteiro. Aí a noite deu melhorada, a gente resolveu vir acampar, que acabamos resolvendo vir acampar, porque o Wagner lá, que vocês sabem que eu falo que é meu filho mais velho, meu filho do coração, hein? Ele comprou uma barraca de teto, ó. Então, ele resolveu vir testar, aí chamou a gente e falou, ó, vambora, vamo lá, vamo ver, tava todo mundo de boa. E acabou vindo um nelhão também, de barraca de chão. Então, hoje vai ter um assunto bem legal, porque o Wagner migrou da barraca de chão lá pra caçamba da Silverado dele, vocês lembram aí, tem vídeo lá no Casarão de Tu, que ele tinha começado a dormir na picape, né, com o colchão lá atrás e tal. E agora migrou de novo da caçamba da picape pra barraca de teto. Então, vai ser bem interessante aí, depois ele vai relatar, conversar com ele ali e pra ele passar pra vocês aí. Qual foi a sensação? Tipo, a primeira noite hoje, dormindo na barraca de teto. Ele, a esposa e a filhinha, né? Então, vai ser um relato interessante aí pra quem tá querendo adquirir uma barraca de teto, né? Dona Ju já me acordou cedo, tô com fome, tô com fome. Tá bagunça nesse carro hoje. Olha, jogamos as blusas, como eu falei, tava frio ontem. Jogamos as blusas, roteador do Starlink ali jogado ali. Ronald não termina nada, né? Mas tá um pouquinho frio ainda. Não, aqui fora tá gostoso. Tá bom? Tanta coisa pra fazer, pessoal. Depois a gente vai terminando aos poucos, né? Curtir um pouco, trabalhar um pouco. Como a gente sempre vem fazendo, que tá dando certo, né? Um pouquinho de cada vez. O pessoal tá andando por aí já. Já foram fazer caminhada. Cafézinho feito já. Aí o dia começa bom, né, pessoal? Tomando um cafezinho. E aí a gente tá aqui no sítio Chão d'Água, Salesópolis. Já tem vídeo no canal desse camping aqui. Mas como faz, eu tava vendo no nosso canal aí quanto tempo. Dois dias atrás, fez exatamente um ano que a gente acampou aqui. E aí daqui a pouco a gente vai terminar de tomar café. E a gente vai dar uma volta aí. Ver as novidades, o que que melhorou. O que aqui só melhora. Esse camping aqui é incrível. Adoro esse lugar, pessoal. Adoro. Tá do lado de casa aqui. Noventa e poucos quilômetros de casa. E uma pena que não dá pra vir direto. Porque a gente tem que conhecer tudo, né? Mas é o local que quando dá pra gente vir, a gente corre pra cá. Bem gostoso aqui. Todo paninho, o terreno. Depois nós vamos filmar aí. Mostrar de novo pra vocês aí. Pra quem não conhece. E pra quem já conhece, a gente vai mostrar as melhorias aí. Jairzinho top demais. Vamos tomar esse café aqui. Dona Ju tá ali com o pessoal ali. Mesona farta ali. E agora é comer. E daqui a pouco andar um pouco. Café da manhã tomado. Agora é hora de fazer exercício, né? Dá uma volta no lago. Porque aqui tem um lago top, pessoal. Lagão muito bonito. Na verdade, esse camping inteiro é bonito, né? Como eu falei pra vocês. É um lugar que a gente gosta bastante. Depois a gente já vai passar ali e mostrar a área da cozinha. Como eu falei ali. Pra quem não conhece o camping. Já vai conhecer através desse vídeo também. E é um lugarzinho top aí pertinho de São Paulo. Fazer exercício assim é muito bom, né? Ah, com certeza. É um lugarzinho. É um local seguro. Pode andar tranquilo. A grama aqui tá bem podada. Pra vocês dar uma olhada aí. Pra vocês verem aí como é bem cuidado. Ó, a graminha toda parada aqui. E dá pra dar a volta inteira aqui ao redor do lago. Bem bacana o lugar. Caminhadinha feita. Agora nós vamos mostrar pra vocês aqui como tá a cozinha. Vou passar uma porteirinha aqui. Vocês viram aí que em volta do lago é legal porque a gente tem aí principalmente pras crianças. Contato com os animais aqui. Cavalo, vaca. Fica tudo solto aqui. Então na parte de cozinha e banheiros tem um tipo um quintal aqui. A gente já vai falar já sobre esse galpão aí. E tem a porteirinha aqui pro gado não entrar, né? Na área de camping. Tudo protegido. Gente, eu sou apaixonada por esse espaço. É, eu julgo que é morar aqui de qualquer jeito. Eu sou apaixonada por esse espaço. Aí passa ali, fecha a porteirinha pra não ter problema com os bichinhos. E a gente chega aqui na cozinha do camping, cozinha comunitária. Aí tem alguns banquinhos aqui pro pessoal ficar à vontade. Banco ali. Uma cozinha rústica. Muito bacana aqui. E aí tem o básico aqui, lógico, não é uma cozinha rústica. Pia e fogão a lenha. Ele deixa uma chapa ali, sempre tem lenha aqui embaixo também. É bem tranquilo. Então fogão pra usar à vontade. Pia, tem alguns balcões aqui do lado, né? Um amizinho, um cepo aqui, uns banquinhos. Dá pra fazer uma mocinha aqui tranquilo no fogão a lenha. Tudo liberado aqui no valor da diária, tá? Pode usar à vontade. E aí ele tem esse galpão aqui. Esse galpão é bem interessante, tá fechado ali. Fica fechado sempre, tá? Não é pra uso de campista. Isso aqui é pra locação. Então de repente se você tem um evento maior aí, um aniversário, alguma coisa, você pode locar o salão com ele. Inclusive tem ali onde o pessoal tá, tem um mini palco. Que aqui também eles fazem algumas festas durante o ano, né? Durante o ano tem festa junina, tem... Dá uma olhada no Instagram deles aí. Vou deixar aí embaixo aí na descrição. Tem bastante festas interessantes aqui durante o ano. Aí tem música ao vivo às vezes, né? Tem festa junina, vários eventos aí. E mostrar pra vocês ali os banheiros agora também. Olha que interessante aqui, pessoal. Essa mesa rústica aqui. Vocês viram aí que o sítio é completamente rústico, né? Olha que mesa linda. Pra quem gosta de uma arquitetura diferenciada aí, envolvendo natureza. Belo de um tronco. Agora eu vou mostrar os banheiros ali pra vocês. O sítio tem iluminação aqui. A área de campo que é um pouco mais escura. A gente vai falar ali já. Mas é até legal. Vou até apagar essa luz aqui que foi acesa à noite. Então é bem iluminado. Tem uma pia aqui. A gente já vai subir para de camping. E já vai mostrar. Mostrar o banheiro masculino aqui. O feminino é igual. Aqui é o banheiro do Zangão. Masculino. As portas totalmente rústicas. O acabamento aqui, né? Top. Bem rústico. Muito bem feito. E aí o banheiro masculino. Tem uma ducha quente aqui. Chuveiro elétrico. E dois vasos sanitários. E aqui tem só uma prateleirinha aqui. Porque a gente pode até usar aqui. Pra um apoio também. De uma mochila. A prateleirinha de uso deles. O cheiro aqui tá maravilhoso, pessoal. Eles passam... É... Eles deixam sempre. Todo banheiro aqui. Um aromatizador. Bem legal isso aí. Aí tem um espelhão bacana aqui. As cubas tudo artesanal. Estilo aqui amadeirado. Tá bem bacana. Também com aromatizador. Banheiro tá sempre cheirosinho. E sabonete líquido. Olha que legal. E o banheiro feminino. Segue no mesmo padrão aí. Tá tudo muito limpinho. Bem ajeitadinho. E fica aqui. Um do lado do outro. O banheiro da rainha. Banheiro feminino. E esse aqui é o galpão que eu falei pra vocês. Aí tem umas portonas aqui. Janelona. Que serve aí pra locação de evento. E do lado de fora aqui. Que pertence à área de camping também. Tem um lavatório. Escovar os dentes de manhã aqui. Tem lá no banheiro. Mas tem um externo também, né? Se tiver meio cheio lá. Pode usar aqui. E tem... Além da pia da cozinha. Tem esse tanque aqui também. Pra pegar uma água. Lavar um pano aí. Até uma loucinha de repente. E tem a parte de geladeira, né? Isso. Mostrar ali atrás. Acho bem bacana aqui também. Que ele disponibiliza a geladeira. Então a gente chegou ontem aqui. Já fui lá. Já liguei a geladeira. Que ela fica fora da tomada. Durante a semana aí fica fora. Quando chega a campista. A gente liga, né? Ou eles ligam. Ou a gente mesmo. A gente que já sabe aqui já liga. E aí tem duas geladeirinhas aqui. Geladeirinha boa. Sempre arrumadinha aí. Limpinha. A gente tá usando ali pra pôr uma panela. Nosso almoço tá ali. Almoço tá aí. Frango com quiabo, hein? Frango com quiabo, gente. Que foi a janta de ontem, hein? Nelhão, nosso amigo lá que fez. Ó. Franguinho com quiabo top, pessoal. Top, top, top. Frango com quiabo, arroz e salada de almeirão. Almeirão foi o... Que ele trouxe. Que ele mesmo planta. É. Já vem do quintal. Tudo orgânico aí. E aí ele trouxe ontem pra gente ganhar tempo aqui. A gente já jantou o arroz com quiabo lá. E foi a janta de ontem. Hoje é churrasco provavelmente, né? E aí logo na portaria aqui, pessoal. Já passa a primeira porteirinha. Já tem a outra aqui. Pro gado não entrar, como eu falei. Já tem essa big área de camping aqui. Toda a gramada, tá? Qualquer lugar aqui pra pôr barraca é lugar. E aí de manhã pega a sombra dali. E de tarde tem algumas árvores daqui e pega a sombra daqui. Local bacana demais. A gente com os carros aqui. Tanto a gente na Pajero quanto o Wagner na TR4 ali. Não precisamos nem calçar roda. De tão niveladinho que é o piso aqui. Então, localzinho top aí pra quem tem esse tipo de equipamento, né? Ou mesmo na barraca. Não fica rolando o barranco abaixo aqui, né? Muito bacana nesse sentido. Campo muito ajeitado. Vocês viram aí, né? E vou deixar o contato aí, tá? Link na descrição antes de contatos. E agora vamos continuar nosso dia aqui, né? Começar o nosso churrasco. E já já vou catar o Wagner aqui. Que eu quero saber como foi a experiência de dormir na barraca de teto pela primeira vez, hein? Quero ouvir, hein? Que com ele, já falei pro pessoal, com ele vai ser legal porque ele teve barraca de chão. Depois caçamba da picape e agora da barraca de teto. Bom saber o que ele achou melhor dos três, né? Experiência master aí. Então, bora pro churrasco. Dona Ju vai tirar a bota. Já caminhou? Tô com a chanelinha, tá calor. Já caminhei. Esquentou, né? Esquentou. De hoje tá pago. É. Vocês estão vendo aí que aqui os homens cozinham e as mulheres conversam, né? Que é diferente. Depois elas ficam reclamando que a comida foi mal feita. Mas aqui só tem fera hoje, hein? Só cabra bom. As duas no maior papo lá e a gente cozinhando, cara. Brincadeira isso, hein? Minha churrasqueira hoje é por minha conta, hein? Começando a fazer uma brasa aqui. Já já colocou as carnes aí. E agora a gente tá aqui no meliponário do Camp Chão d'Água. É, aqui além de camping tem o meliponário ainda. Então são aquelas abelhinhas sem ferrões. É muito legal porque o Roberto que ele manja pra caramba. Ele, você vem aqui comprar o mel dele. Além do camping e ele explica tudo certinho. Aí aqui, pessoal, olha que legal as caixinhas. Todas as caixinhas de abelha aqui. Olha que bonitinho. Hoje tá um dia frio. Então elas já estão todas aí com a casinha fechada. Uma ou outra só que tá abertinha aqui. Mas a maioria tá fechadinha aqui por causa do frio. Então o Roberto explica tudo certinho. É muito didático aqui, né? Aprender sobre as abelhinhas, né? E principalmente essas que são sem ferrões, né? São abelhas sem ferrão. A casinha aqui, tudo explicando. Muito didático. Ele recebe também escolas aqui, tá? Então é um lance bem legal. E vai até lá embaixo, ó. Que bacana. E tem também o mel aqui pra vender. E além do mel também tem cachaça aqui da região. Da região. Ô, Roberto, confirmar com você. A cachaça é você que fabrica ou é da região? A cachaça, por enquanto, a gente tá só envelhecendo ela. Envelhecendo, né? Mas tem um alambiquinho aí. Daí a gente produzir aqui mesmo. É, então é produzido no sítio também. Além do mel, tem a cachaça. Já tomei lá embaixo no galpão. É boa, hein? É boa. Eu não lembro muito bem porque eu comecei a tomar lá e foi longe a coisa. Mas eu lembro que começou bom o negócio. Depois eu não lembro o que virou. Então, o Roberto tá sempre aqui. Chegou no camping. Ah, quero o mel. Só chamar o Roberto aqui. Você acha ele aqui? Tem mel e tem a cachaçinha ali que tá só no barril lá. Tem data já pra ficar pronto pra voltar no camping? Normalmente a gente deixa aí uns 10 meses. É, quando tá com o cambuci. Quando tá com o cambuci. A gente tira, né? Tem uma leva pra sair agora já, nova. Então, logo, logo eu vou voltar aqui no camping, pessoal. E vamos pegar o mel aqui agora com o Roberto e mostrar pra vocês o mel. Ó, pessoal. O mel do Roberto aqui é coisa linda, hein? Dona Ju tá ali, entertida. Pra passar na torrada, hein? Própolis. Mas a gente vai pegar um mel e um própolis. Mas olha que coisa linda esse mel aqui. É que já tá de tardezinha aqui, não dá pra ver muito bem. Muito bom. Mas a gente já... Toda vez que a gente passa por aqui pela região, a gente pega dele. Quando a gente vê a capada outra vez também, já levamos, né? Melzinho top, hein? Dura aqui... Quantos dias? Uma semana. Uma semana. Vou levar dois aqui e pegar um própolis também. Própolis também é bom aí, né? Um antibiótico natural, muita gente já sabe aí. Dá pra tomar com leite, dá pra tomar com um monte de coisa. Com chá. O que mais? Pode pingar assim, puro? Pode tomar puro, pode tomar com água, pode tomar de um monte de jeito aí. Própolis, antibiótico natural. É, dá pra ver um shot. É, dá pra misturar na cachaça do Roberto lá embaixo. E o Roberto tá fazendo um... Legal ali o que ele tá fazendo, né? Tá lindo, lindo. É que ele tá conversando com o Wagner ali, mas ele já tá preparando o alambique aqui, tá quase pronto, tá? Como ele falou aí, daqui um mês, dois, já tá... A pinga já tá pronta aí, o barril, né? E aí ele vai... Tá montando aqui o alambique. Então, quem vier aí nos próximos meses aí, é capaz que já tá pronto aí. E aí ele vai fazer uma parte aqui... Pra receber as crianças da escola também, como eu falei pra vocês. Tem aula didática aqui, as escolas trazem. Trazem as crianças, pra... Tudo sobre o apiário aqui. E agora também o alambique, é bem bacana. E o Roberto também, ele é guia do Parque Nacional aqui, tá? Quem precisar de um guia bom aí, na região de Salesópolis, só chamar o Roberto. Contato aí na descrição também, tá? Tudo, sempre dá uma olhadinha na descrição do vídeo nosso aí, que a gente deixa tudo aí. Então, ah, quero um guia de Salesópolis, Parque Nacional aqui. Só falar com ele aqui, que ele tem todos os esquemas. E o cara é da região, então é um baita guia, assim, que além de conhecer a região, manja pra caramba dos parques aí, né? Foi nascido e criado aqui na região. Eu tô em dúvida se eu gostei mais dessa casa aqui ou daquela casa lá de baixo. Essa casa é legal, mas a lá de baixo também é legal. Eu adoro essas construções. É que aquela lá é pau a pique, essa daqui é de tijolo, mas foi depois finalizado com barro também. Então, as construções ecológicas, eucalipto tratado, que é da região aqui também. É de... Essas matas, feita pra corte, né? Muito lindo. Então, ficou muito bacana o galpão. Quando estiver pronto, a gente vai voltar e filmar aí o alambique, como vai ficar. É, pessoal. Todo mundo de barriguinha cheia. Um belo no almoço. O povo aqui sumiu tudo. Agora que apareceram. Caiu um pra dentro da barraca, outro dentro do carro. O outro desmaiou lá embaixo do pé de árvore. E já estamos finalizando aqui. As tralhas do Nélio já tudo prontas. Tá de camping. Já desmontamos tudo aqui da Pajero. O Wagner já guardou a barraca. Vamos ver com o Wagner aqui como é que foi essa história da barraca, né? E aí, vamos contar pra turma? Bora. Como foi a... A primeira dormida numa barraca de teto, hein, pessoal? Falei pra vocês aí no começo do vídeo. O Wagner... Quem não conhece o Wagner é o meu filho. Agora estamos gravando. Já gravamos duas vezes. Esqueci de apertar o botão. É o meu filho de coração aqui, que está sempre junto com a gente. E... Experiência. Como eu falei no começo aí, é interessante porque começou a acampar com barraca de chão. Barraca de chão. E depois passou lá... Vocês viram lá naquele vídeo no Casarão, né? Em Itu. O Wagner com a gente lá também, com a Silverado. Colchão de ar lá. Colchão inflável. Inflável na carroceria. Carroceria. Cacapotinha. Ficou bem bacana também. Ficou legal. E agora migrou pra facilitar mais ainda a vida. E outra. A Silverado, o problema da Silverado é que você não estava conseguindo andar com a gente por causa do 4x4, né? Exato. Ela vai, vai bem também, mas chega num lugar com barro, grama, Silverado. Quem tem Silverado aí sabe que tem uns problemas de tração, né? E aí como ele tem a TR4, resolveu migrar pra barraca de teto pra ver se facilitava. E como é que foi? Valeu a pena? Valeu a pena. Foi a primeira noite. Bastante espaço. Gostamos bastante. Foi bem legal. Dorme em três. Ele, a esposa e a filhinha de três anos. Então espaço tanto lateral quanto de comprimento, né? Sim, foi bem tranquilo. Um espaço bom. Bem tranquilo. Né? E experiência nova aí pra ele. Pelo jeito acho que vai ser pros próximos anos aí. É, agora acho que a gente vai ficar... Fazer umas viagens mais longas, né? E quem não conhece o Wagner, vou deixar o perfil dele aí, tá? Tanto o pessoal quanto o profissional. Acho que é o mesmo lá também, né? É o mesmo. Dentista. Filho dentista aqui. Filho do sorriso. Sorriso pra todo mundo. E assim, já vou deixar aí. Quem tiver precisando aí de um tratamento, tem o nosso amigão aqui. Gipeiro, 4x4, trilheiro. Agora Overland. Barraca de teto. Então só chamar aí no Instagram, tá? E... Então agora vai continuar. Tá aprovado então? Aprovado. Vale a pena uma barraca de teto? Vale a pena. Tá aí. Tá aí mais uma voz, né? Eu ainda bato na mesma tecla que vale a pena um atageiro. E cadê a Ju? A Ju tá comendo. Suspeitei desde o princípio. De novo? De novo. A Ju tá ali, eu acho que provavelmente... Cadê a comida? Mas falam de mim, hein? Disfarcei, eu tava comendo e disfarcei. Ela jogou ali pra trás, pessoal. Certeza, certeza. Você já conhece a Dona Ju, né? É isso aí, pessoal. Chegou a hora de ir pra casinha descansar, né? Preparar pro próximo rolê. Então é isso aí. Um abração pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal.